Olá pessoal, esse aqui é um prato que eu vou apresentar, um prato muito famoso, muito conhecido Ele é o Orion, série personalidade Bacalhau, é uma condução de 22 polegadas com mega ride Mega ride é porque eles costumam vir com uma cúpula, mega de grandeza mesmo É um prato que costuma vir com um tamanho bem maior É um prato B8, muita qualidade Tem os torneamentos dele bem fortes, os martelamentos dele em forma de estrela É um prato assim, muito pesado, muito pesado mesmo, muito duro Um prato B8, um prato B8 costuma ser mais duro mesmo E a cúpula dele tem aproximadamente 10 polegadas Minha mão é pequena, dá pra ver bem o tamanho da cúpula Ele é um prato que lembra muito o Kelysidia Megabel Não vou ficar comparando muito Vou mostrar um pouco o prato e o som dele Ok Se inscreva no canal. O som desse prato tem uma projeção muito alta, em comparação aos pratos tradicionais em B8, né? É um som assim muito alto mesmo, o som dele é muito alto. E ele cobre uma área grande muito bem, né? Não tem muito a dizer sobre o prato, é isso mesmo. Tá aí, personalidade bacalhau. Se eu não me engano, esse prato ele tá fora de série. A Oreo ainda tá trabalhando com o prato chamado X10, que ainda contém a característica do Megabel das 22 polegadas. Mas essa versão aqui em B8, fosca, ela já não se encontra mais por aí. Então, se você estiver procurando aí, agarrar o teu. Certinho? Até mais!